Feliz, mas seu coração está em outra direção Na hora de amar, faz tudo pra poder me agradar Mas vejo em seu olhar a pressa de ver tudo acabar Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Entrega os pontos, mas não saio perdendo Um grande amor a gente ganha no fim E do jeito que estiver, você será Só Deus mudar as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor O que passou, passou, não voltará O que tiver que viver, virá, virá Com toda força que tem a paixão E vai domar seu coração Olha, eu já fiz tudo o que podia ser feito Mas meu amor não tem lugar no seu peito Também não posso te obrigar a gostar de mim Olha, mesmo te amando não te quero sofrendo Entrega os pontos, mas não saio perdendo O grande amor a gente ganha no seu peito E do jeito que estiver, você será Só Deus mudar as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor E o que passou, passou, não voltará E o que tiver que viver, virá, virá Com toda força que tem a paixão E vai domar seu coração E do jeito que estiver, você será Só Deus mudar as coisas de lugar Nem tudo que se perde tem valor Nem tudo que é bonito é amor E o que passou, passou, não voltará E o que tiver que viver, virá, virá Com toda força que tem a paixão E vai domar seu coração Bonito! E coisa linda, hein, gente? É isso aí A dupla João Marcos e Marcelos Está de volta aí com vocês É um prazer muito grande A gente agradece, né, desde já Ao prefeito Arthur, Badico E demais organizadores desse grande evento E vamos de forró Que hoje eu quero ver isso aqui Eu quero ver todo mundo dançando, hein, gente? Vamos lá!